É isso aí galera, estamos aqui hoje na porta do Candlewood Sweets em Fort Lauderdale pra acompanhar a banda até a coletiva de imprensa que vai rolar no Feijão com Arroz Restaurante em Pompa no Beach. Vamos lá? Agora vai ser o que? É a região urbana com beatbox, vocês vão ver, velho. Chega aí, Japinha. Ah, esse é o Tomão de Japinha nas 22h, namorada? 22h38. 22 mil. 22 mil. Tô bem na foto, né? Tá ruim pra caralho. Boa, boa, boa. O que tá saindo no Brasil é o show que o Brasil, entendeu? O Brasil não verá. Vai ver pelo BRTV online. Mas eles verão, eles verão. Tá pronto, quer que atrasa mais aqui? Aqui vai ter uma prévia. Não, vou te falar cara que tá sendo um grande prazer com esse cara, que tem uma puta história. Total, tem uma puta história, é uma figura importantíssima pro rock nacional, que é a Legião Urbana. Vou te falar que eu cresci ouvindo os caras e tal, e hoje é uma honra fazer uma parada com esse cara. A gente fez um ensaio lá no Rio de Janeiro, um ensaio, meu, uma vibe, foi legal pra caramba, a gente levando aquelas músicas. Ele cantou, meu, muito legal, e a gente tá esperando agora que esse show vai ser aquele jogo. E aí, o que seria um desafio, então? Verdade. Aguardem, agora. Óqu'em. É isso aí! Legião 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 E aí Yow! É isso aí, vamos lá fazer nossos barulhos. Bora! Vamos lá! Legal! BRTVonline.com Opa, Legião! Morram de inveja! Nosso índio é aqui. Morra! É isso aí galera, BRTVonline na área. Estamos aqui na van, a caminho da coletiva de imprensa. Aqui a camiseta que eu ganhei. Olha só, grande show amanhã. E a equipe BRTVonline vai mostrar com a exclusividade os bastidores. Aqui acompanhando o Ricardo Japinha do CPM22 e o Champignon, ex-Charlie Brown Jr. E é isso aí. Vamos bater um papo. Estava conversando aqui com o pessoal. Por coincidência, vamos dizer, até já encontrei um primo meu aqui próximo. Estava dividindo experiências, me contando histórias que eles já estiveram lá no Japão. Obrigado. Conhecer um pouquinho mais logo o pessoal deles. Bom, eu fui tocar no Japão com a minha ex-ban, a Charlie Brown Jr. Fiz uma turnê bem legal que foi em Tóquio e em Nagoya. Na verdade, era uma turnê que a gente fez, assim, um pouco... A gente fez esse mesmo circuito que a gente vai fazer com o CPM22, que é Miami, Nova York e Boston. Tocamos lá, foi bem legal, tinha 5 mil pessoas, estava lotado. Acho que toda vez que a gente vai em outro país para tocar para as comunidades brasileiras, é como se a gente estivesse levando um pouquinho do Brasil também. Acho que é uma grande satisfação vir em outros países, assim, através da música. A música conseguiu levar a gente tão longe, assim, isso é demais. Parece que a gente está tão longe, imagina, Brasil e Japão aqui, Estados Unidos, e ao mesmo tempo sentir que somos todos um povo, do mesmo povo. A verdade, a gente tem um olhinho puxado, né? É, mas a música é uma linguagem universal, né? O Champion meu falou, tipo, você saber que a música pode te levar até o outro lado do mundo, Estados Unidos e Japão. E você saber que nesses países longe do teu, tem gente que curte teu som, que vai ali, de repente sacrifica, paga o ingresso para ver sua música. Pô, é demais, assim, a gente viaja amarradão. Às vezes você nem ganha tão bem, assim, contando os custos, né, para viajar para o exterior, tudo. Compensaria mais ficar no Brasil, mas a gente vem, a gente vem, pô, amarradão porque, além de você fazer isso com a música, proporcionar entretenimento para a galera que está fora, né? Os brasileiros, no caso, a gente dá essa volta toda, conhece gente legal, que nem vocês da imprensa, das bandas, músicos, assim, né? Então, putz, vale muito a pena.